Olá pessoal, esse é mais um vídeo do dia a dia na oficina do canal Ciranda Vídeo. Eu sou Douglas França e hoje eu vou mostrar para vocês uma solução simples e fácil e caseira, né? De uma baioneta de asa com diedro. Então acompanha aí. Bom pessoal, aqui é um caso específico. Uma baioneta caseira foi feita com tubos de alumínio, né? Que é esse tipo de tubo aqui, olha, quadrado. E tem no tubo redondo também, se vocês acharem, não tem problema também, também serve. O importante é que você ache dois tubos com duas medidas, né? Um vai ficar dentro da asa, como é o caso aqui, vou mostrar a asa aqui para vocês, tá? Esse tubo quadrado aqui, ele está embutido numa asa. Essa asa, particularmente, é uma asa de isopor, tá? Com alguns reforços de madeira de cachotinho. É uma asa revestida toda com coador de café e resinada com resina verniz à base de água. Aqui vocês podem ver, aqui também tem uma parte de uma vara de pesca, que está embutida aqui. E tem uma outra guia aqui com um tubo menor de alumínio lá dentro, que é para também fixar melhor, tá? Na verdade, essa nervura que está aqui, né? Que eu tenho aqui um dos moldes, né? São as nervuras que você vai encontrar no encontro das duas partes da asa. No caso aqui, essa é uma asa de dois metros, né? Cada parte tem um metro. E você vai encontrar essas nervuras aqui, esse perfil, né? Aqui na, tanto aqui na parte de, dessa parte aqui, né? Que eu mostrei, na parte da corda, né? Como lá na ponta da asa, né? Do outro lado, que serve de reforço. Bom, o tubo central, né? Vou mostrar para vocês aqui como funciona. Ele, na verdade, é um tubo, esse tubo aqui, ele tem meia polegada de lado, né? Meia polegada, e esse outro aqui, para arredondar as contas, né? Ele tem um, tem um centímetro de lado. Então, um tubo menor e um tubo mais, mais espaçado. E ele entra, normalmente, aqui um dentro do outro, tá? Vocês podem ver aqui no detalhe, ó. Tá um dentro do outro ali, tranquilo, né? E como esse tubo mais largo está embutido na asa, esse aqui vai servir como tubo principal, onde você vai encaixar as duas partes da asa. Como vocês podem notar, aqui tem uma marcação, que seria o centro, a parte central, que termina exatamente aqui, tá? De um lado, aí vem a outra asa e termina exatamente aqui nessa marcação. Mas se olharmos aqui por um ângulo melhor aqui, vocês vão notar um pequeno diedro, tá? Então, o pequeno diedro, ele é simples. Você pode fazer nesse tubo principal, nesse, nesse, nesse suporte de alumínio, né? Que seria esse tubo quadrado de alumínio, de, de, que vai entrar nas duas asas. Ele já tem um certo diedro. Agora, o que, na hora que você tiver o encontro das duas asas aqui, nesses dois perfis, o perfil, na hora que você for preparar a asa, você apenas dá uma leve inclinada, tá? Pra que elas se juntem perfeitamente, tá bom? Então, é essa dica que eu quero deixar pra vocês hoje. É uma forma fácil de fazer, tá? E vocês poderão ter um aero com um pequeno diedro, se preferirem, tá? Eu deixei, nesse caso, desse aero aqui, esse pequeno diedro, porque a asa ficou muito boa e ela... E quando está encaixada, ela fica mais alinhada com o aero. Ficou bem melhor, tá? Isso aqui, pra eu fazer esse diedro, bastou eu colocar o tubo numa, numa prensa, né? Numa, num torno, né? Numa morsa, vamos dizer assim. Que é essa morsa que está aqui, ó. Tá? E dei o ângulo que eu quis com o transferidor aqui, ó. Vocês podem ver que tem um pequeno ângulo, tá? Então, essa é a dica que eu deixo pra hoje. Pessoal, até o próximo, próximos vídeos aí. Tem vídeos que eu estou deixando aqui no final, pra vocês assistirem. Que também são muito interessantes. Esse é o avião MDR com motor de roçadeira. Que eu estou aí, já faz quase um ano aí fazendo, né? E estou dando sequência aos detalhes pequenos aí, as coisinhas e tudo mais, tá? Um abraço, acompanhe aí no canal. Até o próximo. Roda, ciranda! Tchau, 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 tchau.